O Instituto Médico Legal, na tela. Boa tarde, Cláudio Luiz, Jefferson Escobidu, Coronel Yunis, a você público telespectador. O Instituto Médico Legal, somente nas últimas 24 horas, registrou a chegada de nove corpos ambiente bastante movimentado. Plantão de hoje comandado por Aniela, Alda e Vevelzinho. Foram duas as vítimas de queda. Uma morte a esclarecer. Corpo procedente do município de Cristinápolis. Por hora, corpo sem identificação, homem encontrado no assentamento São Francisco, corpo já em estado de putrefação, aguarda-se presença de familiares. Foram duas as vítimas de acidente de trânsito, das quais uma procedente da Bahia. Josivan Augusto de Menezes, 41 anos de idade. Em Coronel Jonsá, ele transitava de moto quando colidiu com semelhante veículo, tendo afundamento de crânio. Morreu nas instalações do Hospital João Alves. Vítima de disparo de arma de fogo. Fato ocorrido no município de Lagarto. Rodrigo Santana Santos, apenas 20 anos de idade, mais conhecido por Bito. Bito se confrontou com a polícia. Fora alvejado, conduzido ao Hospital Regional de Lagarto. Renato, todavia, não resistira e fora a óbito. Homicídio, arma de fogo, zona oeste de Aracaju. Renato dos Santos Rodrigues, homem de apenas 27 anos de idade. Renato encontrava-se na rua Manuel Dantas, no bairro José Conrado de Araújo. Eis que homens armados, ora transitando num veículo de cor preta, executaram-no com vários disparos de pistola. O colega dele, de nome Rafael, for ainda alvejado na perna, sofrendo fratura e ainda no tórax, encontra-se internado no Hospital João Alves. Homicídio, arma de fogo, zona sul de Aracaju. Clédinaldo Pereira dos Santos, 33 anos de idade, mais conhecido por Nego. Nego encontrava-se na residência, na rua B13, conjunto Valadares, bairro Santa Maria. Dois homens invadiram-na e executaram-no, com vários disparos de arma de fogo ratifico dentro da própria residência. E vítima de disparo de arma de fogo. Constitui-se ainda no mistério. Corpo procedente da Barra dos Coqueiros. Carlos Charles Santos Correia, um jovem de apenas 22 anos de idade. Charles, dentro da residência, fora encontrado com disparo de arma de fogo na região submandibular. O tiro varou o cérebro. Levado ao Hospital João Alves, todavia não resistiram e fora a óbito. A família ainda está contestando. Constitui-se esse crime no mistério. Portanto, nas últimas 24 horas, nove corpos aqui chegaram.